Fala meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Grandchase Classic no canal. Quem fala com vocês é o T2 e bem, tá rolando aí o evento do arco-íris, o evento clássico do Grandchase e dessa vez ele veio com várias frentes, né? Tem o login diário pra dar um item, tem o buff diário, tem a hora certa, enfim. Eu vou dar uma dica pra vocês aqui, algumas, né? No caso, pra você poder aproveitar bem esse evento e maximizar as recompensas que você pode ganhar na conta, tá? É basicamente mais voltado pros bônus diários e o evento de hora certa, mas é claro, também tem um que mistura todos os eventos ao mesmo tempo, beleza? Então, se você curtiu as dicas, enfim, quiser ver mais vídeos nesse sentido, deixa o like e o comentário que eu agradeço muito. E se você é novo no canal, pode se inscrever que é vídeo diário de Grandchase Classic. Bem, então você tem ativo aí de segunda a segunda, né? Um buff diferente rolando o dia inteiro no Grandchase, lembrando que às 9 horas da noite é quando o jogo vira de horário e passa a trocar o dia. Então, a partir das 9 é o dia seguinte, né? Então, 9 da noite aqui, de sexta-feira, no horário de Brasília, já é sexta-feira pro Grandchase, tá ligado? Então, lembre-se sempre disso. E toda vez que tem a hora certa correndo, todos os buffs são ativos ao mesmo tempo. Então, por dia você tem um buff, cada dia é um buff diferente, mas quando ativa a hora certa, todos os buffs estão rolando em conjunto. Então, assim, pra mim o mais interessante de você aproveitar durante o Arco-Iris é o Drop Aumentado. Através do Drop Aumentado, você consegue muita coisa importante pra você maximizar seus personagens lá pro final do jogo. É o caso das melhores cartas, né? Ou cartas que vão te ajudar muito. Como, por exemplo, todas as que caem em Carwell, né? Principalmente a do Golem e a do Chef. Em modo heróico, você aumenta as chances de conseguir o título. Você consegue mais itens, né? Com o Drop Aumentado. Ou seja, você consegue vender itens que são de nível alto. Consegue logo mais GP. Só não é perfeito porque não funciona, né? Pelo menos o bônus diário de 30%, né? No dia que dá esse bônus de 30%, de 15% de Drop, ele só não rola em Missão e Evento. Aí, se rolasse, aí seria perfeito. Que aí, pô, Missão e Evento é que mais Drop a coisa interessante pra conta. Mas, uma coisa que eu não vi em lugar nenhum, a galera já debateu comigo e a gente chegou a um consenso de que é, é a questão da acumulação das porcentagens, né? Então, vamos lá. Determinado dia da semana, você tem aí o Drop de 30% durante o dia inteiro. Aí, durante as horas certas desse dia, você ganha mais 30% de Drop. Ou seja, você ganha 60% de Drop. E aí, se você não quiser, né? Ficar só com esse número baixo que você vai aumentar, tem uma recompensa dada, se não me engano, no oitavo dia, né? Que é o Clube GC Premium. O Clube GC Premium, ele dá 30% também de Drop a mais. Ou seja, somando os 3 ao mesmo tempo, né? Se você conciliar os horários, você consegue 90% a mais de Drop. É muita coisa, é muito alto. E, pô, pra pegar item, cartas e tal, o que é o que você quer, nossa, é o momento perfeito. É claro que tem dias também que dão outras coisas interessantes, como aumentar o GPA, você que farma lá em portão dimensional, vai conseguir legal, um GPzinho maior. Tem um dia que você consegue melhorar a chance de aumentar os colares, né? A galera, às vezes, passa uma dificuldade enorme. Quem comprou colar de VP, passa essa dificuldade. De GP, é mais fácil que você tenha uma setinha pra conseguir upar. É um método clássico aí, cartesiano, pra você conseguir upar os colares. Mas os de VP não tem jeito. É na mão. É sorte. É gastar recurso com gema e sorte. E aí, aumenta a chance nesse dia. Da mesma forma que os equipamentos, né? Pra colocar no mais 17 é uma luta. Mas antes de chegar no mais 17, você vai ter que primeiro colocar no mais 15. Que dá uma trabalheira. E aí, você usando o pergaminho de fortificação, aquele que protege, pra não cair o nível, nem quebrar a pedra, você usa ele nesse dia em específico, que, nossa, a chance é muito mais alta, não dá mole. Aproveita que tem coisa no teu inventário aí, deve ter no armazém. Vê se não é o pergaminho que aumenta aí a chance, sem quebrar e sem diminuir o nível até o mais 15. Usa. Usa. O Arquimestre também, que ajuda a aumentar do 15 pro 17. Usa. Nesses dias específicos. Aproveita o evento direito. E, é claro, dispensa comentários que vale a pena você logar todo dia, porque no final das contas, você vai conseguir uns 20 pegamentos de abertura, você vai conseguir mochila de inventário, que agora pode parecer bobo, pô, 20 espaços a mais de inventário, mas, cara, no futuro faz uma diferença enorme. Você tá conseguindo aumentar teu inventário sem gastar dinheiro, cara. Sem botar dinheiro no game, porque tu tá conseguindo essas paradas. Então, corre atrás, galera. E lembre-se sempre, o Grand Chase sempre foi e deve manter sempre essa vertente de farm. É um jogo de repetir missão, caçar item e torcer pra sorte vir pro seu lado. Então, toda vez que você tiver uma oportunidade de aumentar a sua sorte, como é o caso desses eventos, você não pode deixar fugir. Aproveita enquanto rola, porque depois é mais complicado. Aproveita esse macete do drop, aproveita aí que o que eu falei também se aplica ao GP com o clube GC Premium. Dá uma estudada legal nos dias, o que você quer encaixar mais. Eu, por exemplo, eu acho que vale mais a pena você tentar farmar drop, né? No dia que dá 30 do que no dia de 15. A mesma coisa com o GP. Experiência eu não vejo tão vantajoso assim, eu não sei que você queira deixar o personagem no máximo independente de quarta barra, quatro estilo, troca de arma, enfim. Eu acho que as dicas pro arco-íris no geral são essas. Logue-se todo dia, pega esse tênis que tem pra pegar de login e de 30 minutos. Aproveita o dia do drop, o dia do GP e o dia das fortificações. São os pontos altos. E saiba escolher, né? Ou seja, resgatar o clube GC Premium no dia exato que tem o drop aumentado. Pra aí você aumentar ainda mais o seu drop nas missões. Valeu? Então essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Já sabe, deixa aquele like na descrição e a gente se vê em um próximo. Valeu!